E pode me contar quais são seus mesmos sonhos Eu quero me perder, me encontrar, me achar no teu corpo, teu beijo Posso descrever nas minhas letras poema inspirado em nós dois Vem que daria um filme, um romance, talvez uma ficção Resultar em tramas ou traumas ou falta de ação Se eu te conheço bem, vai se manter na mesma opinião Vai me taxar de comédia o vilão, mantendo suspense o que sente o coração Se eu te conheço bem, vai se manter na mesma opinião Vai me taxar de comédia o vilão, mantendo suspense o que sente o coração Isso é o Andrézinho Vem que daria um filme, um romance, talvez uma ficção Resultar em tramas ou traumas ou falta de ação Se eu te conheço bem, vai se manter na mesma opinião Vai me taxar de comédia o vilão, mantendo suspense o que sente o coração Se eu te conheço bem, vai se manter na mesma opinião Vai me taxar de comédia o vilão, mantendo suspense o que sente o coração Oh 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri